Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Quer saber como calcular o valor das horas extras que você pratica? Quer saber como fazer para identificar quando as horas extras devem ser pagas em 50% ou devem ser pagas em 100% sobre o valor da hora trabalhada? Quer saber quando que você está fazendo horas extras? Se você tem essas dúvidas, eu aconselho que você assista esse vídeo até o final. Assistindo esse vídeo até o final, eu tenho total certeza de que você será capaz de identificar o valor exato que estão lhe pagando de horas extras, se está correto ou não. Uma coisa que eu vou pedir para que você também faça é que verifique se você já está inscrito no canal. Caso você esteja assistindo esse vídeo e não é um inscrito do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. A sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, a continuidade da criação desse conteúdo que tem o intuito de lhe ajudar. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Horas extras são aquelas horas que você trabalha ao longo do dia, ao longo da semana e que vão além do permitido conforme a legislação trabalhista. No caso, o limite máximo de horas permitidos para que seja trabalhado é de 8 horas diários. Nessa situação, se você trabalha além de 8 horas por dia, você está fazendo horas extras. O limite máximo para ser trabalhado durante a semana é de 44 horas semanais. Se você trabalha somando os 7 dias da semana, mais de 44 horas semanais, essas horas além do número 44 estão sendo horas extras. No horário de almoço, você tem direito a uma hora de refeição. Se você trabalha e não tem esse direito de pelo menos uma hora de refeição após cumprir 6 horas diárias de trabalho, ou tendo uma jornada de pelo menos 6 horas diárias de trabalho para mais, você não está tendo respeitado o seu direito de almoço. E os minutos, as horas ali que não estão sendo observadas vão ser contabilizadas como horas extras. Antes de te explicar como calcular, como identificar essas horas extras, eu também vou te aconselhar que depois você acompanhe os vídeos que estão aparecendo aqui em cima no card da playlist que eu tenho no canal de Como Calcular. Essa playlist nomeada de Como Calcular traz diversos direitos trabalhistas onde eu explico com detalhes como que você pode encontrar o valor de cada um deles e saber se está recebendo o valor correto ou não. Uma outra coisa que eu vou pedir para que você faça é verificar o nosso clube de membros. Nesse botão Seja Membro em azul, você tem como contratar benefícios junto ao canal. Um deles é o Responda Por Favor, aonde você faz o seu comentário e pede prioridade. Paga por isso para ter prioridade na resposta do seu comentário. Existem muitos comentários no canal. Às vezes a sua pergunta precisa de agilidade, precisa de imediatismo para ser respondida e a demora pode não ser o suficiente quando eu lhe entregar a resposta. Outra coisa que eu tenho que te informar é que a situação de responder comentários através do YouTube elas são relacionadas a questões simples. Questões mais complexas que precisam de maior análise. Temos os pacotes de consulta que você pode verificar conforme o assunto a contratação do que lhe interessa. E nesse caso, vamos fazer uma consulta direcionada, privada, eficiente, abrangente e dando a melhor resposta ao seu direito. E vamos ao início de como calcular suas horas extras que você pode ser que esteja praticando ao longo do seu contrato de trabalho. No caso, você tem que entender como identificar quando as horas extras são de 50% ou de 100% somadas quando você fizer a sua hora de trabalho. Nessa situação eu vou colocar o seguinte, as horas extras que são somadas com 50% sobre o valor da hora, elas são as horas referentes à segunda até sábado. Você trabalhou, fez horas extras de segunda-feira até sábado, terça, quarta, quinta, sexta, você tem que receber horas extras somadas em 50%. As horas extras que somam 100% são as horas extras que você fizer aos domingos e feriados. Então, se você trabalhou domingo e feriado, você tem que receber as suas horas normais acrescidas de 100% do valor. E como colocar isso em prática na matemática para você encontrar aproximadamente o valor das horas extras que você trabalhou? Eu vou usar como exemplo o salário num valor de R$ 1.200. Você vai substituir tudo relacionado a esse meu salário de R$ 1.200 pelo seu real salário. No caso, eu vou pegar o meu salário de R$ 1.200 e vou dividir ele por R$ 220, porque eu tenho uma jornada de trabalho de 8 horas diárias conforme está na CLT, conforme está no meu contrato de trabalho. Então, se eu trabalhar além das 8 horas diárias, além das 44 horas semanais, ou não tiver uma hora de almoço respeitado, porque trabalhei mais de 6 horas no dia, eu terei horas extras nessa questão. Então, eu vou pegar o meu salário de R$ 1.200, dividir por R$ 220. Nessa situação de eu dividir meu salário por R$ 220, eu vou encontrar o valor da hora que o meu salário remunera. Eu vou ver quanto o meu salário me paga por cada hora trabalhada. Então, eu pego R$ 1.200 e divido por R$ 220 e vou encontrar o valor de 5,45, 45, 45, 45, 45, uma dízima periódica. Eu vou utilizar os primeiros dois dígitos após a vírgula. No caso, eu vou utilizar o valor de R$ 5,45. É esse o valor que o meu salário de R$ 1.200 remunera por cada hora que eu trabalho naquela empresa. Agora vem a situação. Vamos supor que eu fiz horas extras de segunda a sexta-feira. São cinco dias de trabalho, onde em cada um desses dias eu trabalhei duas horas além da oitava hora de trabalho. Então, eu fiz dez horas de jornada de trabalho de segunda a sexta-feira. Nesse caso, de duas horas de segunda a sexta-feira, eu vou ter naquela semana de direito de horas extras, dez horas trabalhadas como horas extras. Como ela está compreendida de segunda a sexta-feira, não teve um feriado aí no meio do caminho, eu vou calcular essas horas extras em 50%. Eu vou adicionar 50% sobre o valor da minha hora. No meu exemplo, a minha hora é R$ 5,45. Então, eu vou pegar essa minha hora, R$ 5,45, e vou somar, adicionar 50% do valor dela sobre ela. Então, R$ 5,45 mais 50%, eu vou encontrar o valor de R$ 8,17. Esse valor de R$ 8,17 é o valor da minha hora extra que eu trabalhei e vou receber com um adicional de 50%. Nesse caso, eu vou pegar essas minhas dez horas extras que eu trabalhei de segunda a sexta-feira e vou multiplicar pelos R$ 8,17 da minha hora extra, do valor da minha hora extra. Então, eu vou encontrar que para essas dez horas que eu trabalhei nessa semana, de horas extras, eu vou encontrar o valor de R$ 81,70. É isso que eu deveria receber por ter trabalhado duas horas a mais cada dia, totalizando dez horas extras naquela semana. Vamos supor que você trabalhou no domingo, teve que trabalhar ali para cumprir um contrato junto à empresa, um pedido do empregador, e naquele domingo teve que ficar trabalhando na empresa, além do normal, durante dez horas para conseguir fazer o que deveria fazer. Nessa questão, essas dez horas efetuadas no domingo, você tem o mesmo cálculo para identificar o valor da sua hora. Divide o valor do seu salário por R$ 220. No meu exemplo, o valor do meu salário de R$ 1.200 é R$ 5,45. Agora, como eu trabalhei dez horas no domingo, eu tenho que adicionar 100%. Ou, se eu tivesse trabalhado em um feriado, dez horas, teria que adicionar 100%. Então, eu vou pegar meus R$ 5,45 e vou somar 100%. Nessa situação, eu vou encontrar o valor da minha hora extra com 100% de adicional de R$ 10,90. Cada hora extra no domingo ou no feriado, no meu exemplo, é R$ 10,90. Agora, se eu trabalhei no domingo ou no feriado dez horas, eu vou pegar esses R$ 10,90 e vou multiplicar por dez, então eu vou encontrar que essas dez horas, o meu empregador, a empresa, terá que me remunerar o valor de R$ 109. Eu tenho que receber R$ 109 extra com um adicional de 100% por essas horas que eu desempenhei trabalhando no domingo ou no feriado em favor da empresa. Uma outra coisa que eu tenho que deixar destacada nesse vídeo é que horas extras, elas compõem o seu salário e, nesse caso, elas refletem em todos os direitos trabalhistas. Elas devem somar ao valor de todos os direitos trabalhistas. Então, se você tem a rotina de praticar horas extras na empresa, você não pode ter os seus direitos calculados somente em cima do valor do seu salário contratado conforme está ali na sua carteira ou no seu recibo. As horas extras devem ser consideradas para cálculos de todas as verbas trabalhistas, obviamente aumentando os valores a seu favor caso você pratique horas extras ao longo do contrato do seu trabalho. Se você assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica, por favor, se você já se inscreveu no canal. Caso ainda não tenha feito essa inscrição e assistiu o vídeo até o final, esse vídeo foi útil. Te ajudei com essa informação. Nada mais justo do que você ajudar o canal com a sua inscrição. Vou fazer vídeos novos segunda, quarta e quinta-feira, às 19h. Deixa seu like, ativa o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem sabe você pode ajudar eles a encontrar o valor da sua hora extra. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua inscrição. e até o próximo vídeo.